Olá pessoal, bora para mais questões de concurso 2021 auxiliar de saúde O quilômetro é uma unidade medida de distância mil vezes maior que um metro Assim, 10 hectômetros são quantas vezes maior que o decímetro? Basta a gente saber isso aqui, ó Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro Ele diz no texto seguinte, ó Ele está aqui, né? Do quilômetro para o metro, é isso? Daqui para cá, vai avançar uma, duas, três casas, né? De uma para outra vai de 10 em 10, ó 10, 10 e 10, ó 10 vezes 10, 100 vezes 10, mil Realmente é mil vezes maior, não é isso? Realmente o quilômetro é mil vezes maior que o metro Ele quer saber o quê? 10 hectômetros, né? Aqui, ó, ele está bem aqui Ele está aqui Ele quer ir para decímetro Para cá, valeu? Quantas escadas vai andar? Uma Outra cor aqui, outro pincel Vai percorrer um, né? Já foi 10 Mais outro, já foi mais 10 Até chegar aqui, ó Ele vai andar 10 10 e 10 10 vezes 10, 100 100 vezes 10, mil Ah, pessoal Olha lá, ó Se fosse 1 Ia andar mil, né? Isso ia ser mil Só que aqui é 10, ó A gente é 10 hectômetros Então, é esse 10 aqui Vezes 1 mil E 10 vezes mil 10 vezes mil Dá 10 mil, né? Uma pegadinha aí, ok? Então, pessoal, obrigado E até a próxima Eu acho que Deus quiser